Quando o meu bonde passa Quando o meu bonde passa Todo mundo para Negue encara E as mina pera neguinho O meu bonde passa Todo mundo para Negue encara E as mina pera neguinho O GPLS me guiando Onde as mina é pra O vou chegar na bica de É só pra causar A prata brilha destacando Os meus pingentes O velho é forte, nada Separa essa corrente As mina dança e o beat Bate frenético, estético Colando na alta o bang periférico Noite adentro nessa vibe A casa cai Rua movimentada Enquanto os globos saem O clima esquentou Quando a Lorena chegou no Camaro De vestido colado Corpo malhado E salto alto Desce as vodka Desce Solta o som Enquanto as mina se mexe Põe pra moer Deixa os graves bater Quero ver as mina descer Assim que tem que ser Quando o meu bonde passa Todo mundo para Negue encara E as mina pera neguinho O meu bonde passa Todo mundo para Negue encara E as mina pera neguinho Não valeu ser só menino bão Manda sempre no style Troca o leque de mãos e se abana Já pensou eu e ele num Chrysler Ipanema calçadão Três horas da tarde Debaixo do sol escaldante Que deixa os menino em posição de ataque Sigue-zague pela cidade de Kawasaki Bandidi Qualquer Amazonas vira ser jipe De Lamborghini Quem? Quer brindar comigo? Mas sem essa de saque Sacou? Abicinto Bastiza um coquetel Que tal amor? Nem precisa Vamos invadir a pista Ela sabe o set de cor VIP daquelas com nome na lista Ela causa ela é a melhor Mesmo sem endereço chegamos Thank you very much Quando o meu bonde passa Já era pro seito Quando o meu bonde passa Todo mundo para Negra em cara E as mina pera neguinho O meu bonde passa Todo mundo para Negra em cara E as mina pera neguinho É as nada que chama as biatch Não tem pra ninguém Na suíte de chandão As vinte e as nota de cem Ronda Civic Humildão na city De Ferrari black cheiroso nos kit Então não duvide Mil era A barreta Trezentão Cordão Dezoitão De onde vem interessa ou não Eu vou pros corre Cê fica sonhando E nem se move Olhando como pode Se não faz Então não fode Nós Banca as condição Brinca não O que vale é intenção Mas pra mim isso não serve Concluir a meta Só os forte consegue Ao estar Pirando a brisa dos moleque Nem sempre foi assim Nigga Que nunca padece Quando bonde passa Nigga Nunca esquece Com as preta Que me olha Eu vou de má intenção Atrás do fome É na morte Faz isso ou não Ha! Fica bem mais Sem ela Fica bem mais Gostosa Toda Gostosa Gostosa Eu tô pra adoro bem E de que mal tem O que vale nessa vida Eu me da bem Ha! Eu me da bem Quando o meu bonde passa Todo mundo para Negra em cara E as mina pera neguinho Meu bonde passa Todo mundo para Negra em cara E as mina pera neguinho Tá achando ruim Então faz melhor Nossa laia solta os pancadão sem dó É grande do chinês My Kid nessa porra Tamo junto E os falador que se Futa Caçando os malate Ao estar Vamo de microfone Pra não ir de HK Os moleque SK Tamo junto e ninguém brinca É só tocar os Nextel Lá vai o comboio na avenida De snapback Nike Air Os cordão e um absurdo é de Armani Eu tô cheiroso pra atrair as vagabunda Um brinde pros fiel Henrique Peixe e comparsa Sem simpatia no meu que tal É só cão de raça Uh! Quem desmereceu agora chupa Avisa lá em cima que nós vamos derrubar Porque eu já tô cansado de ouvir blá 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 Se tá todo mundo igual então põe Quando meu bonde passa Todo mundo para Negui cara E as mina pera neguinho Meu bonde passa Todo mundo para Negui cara E as mina pera neguinho Imimi Aipe Aium Aium Astor Aium 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 Obrigado.